No meu tempo, quando eu era mais menina, agora já estou vendo. Apenas eram várias munhas no chão, meia saca de castanhas lá para dentro, um punhal de sal e os povos soaram cá, então. A bandeira temos que dar um golpezinho, mas agora é só assado de outra maneira, agora dentro de zinco, e tem buracos, e aí em cima de umas trempos e uma fogueira debaixo, assim é que elas estão. Isto é para morrer todos. Pois é, isto é. Fui ensino a juntar aquilo, pedimos aquelas pavês, essas pessoas ricas, que eram muito ricas, tinham muito pinhado, a juntar por moto, íamos lá a juntar a munha, porque essa mulher, minha vizinha, a juntou lá 30 pavês de munha, e ele chegou lá e andava a juntar a munha e disse assim, para tu não pagar na multa, ajuntas outras 30, são 60 pavês que eu quero o pai. Recordo-me que quando, para a altura do São Martins, havia essa adegra e pegava-se um vinho também, e era uma tradição da época. É um vinho mais fraco, antes do vinho, mas no vinho mesmo, pinhas um bocadinho de água e tal, depois fomentava e saias daí a água a pé. Às vezes estávamos lá, todos a sentar-se no ruro, ou em um banco, ou em um muro, em volta. Já estava um com o copo na mão, outro aceitava, aqui, outro colava, outro colava. Outros levavam um garrafão. Outros levavam de casa, há um, dois ou três litros, ou assim, e era assim a vida. A recordação que eu tenho é que, às vezes, umas cortámos, as outras iam inteiras, estavam lá num rumo, e eles a mexeram aqui, aquilo dava um verde. E eles espalhavam tudo para o lado, para a moto a sair. Lembra-se da minha mãe, a cruzera, castanhas espiladas, daquelas secas, com massa, na sopa, punha na sopa, era tão bom aquilo. No meu lugar, no fundo da Ligua Parada, ajuntavam-se lá umas poucas cachopas e rapazes e tocavam a flauta e a gente assava e cantava. A gente assava e cantava e cantava e cantava e cantava.